Ok, tamo de volta na nossa série diária aqui no canal a respeito de investimentos em skins do mercado de CS. Galera, ultimamente eu percebi que os itens são meio que numa zona morta, digamos assim. Não tem nada subindo muito, não tem muitas skins caindo de preço de uma forma drástica, como aconteceu lá no lançamento do CS2. E portanto, eu tô começando a olhar pra investimentos em skins um pouco mais a longo prazo, já que em curto prazo não tem como ganhar muito dinheiro investindo nas skins em si. Em breve vai sair o meu primeiro vídeo a respeito da nova série aí do canal, do zero ao milhão, que de uma certa forma eu não vou começar do zero, porque eu vou investir em caixas, adesivos, cápsulas, e eu já tenho uma certa quantidade desses itens guardados na minha outra conta da Steam. Enquanto que nessa conta aqui eu só tenho skins realmente, skins raras que eu comprei como investimento, e skins que eu tô comprando aí diariamente pelo Twitter. E por que eu comecei a comprar algumas skins recentemente, skins mais baratas, mais líquidas, e ao mesmo tempo tô vendendo várias skins também? Bom, com o mercado de skins meio que nessa zona morta, e todo mundo esperando uma nova caixa, uma nova operação, não tô vendo uma demanda muito alta para os itens mais caros e mais raros do mercado, tô vendo sim uma demanda alta pra skins mais baratas, players novos que estão chegando, e estão querendo montar um inventário com play skins bacanas, e portanto eu que sou um investidor de skins raras, blue james e tals, no momento não tô vendo tanto sentido assim em comprar essas skins como investimento, principalmente se eu quisesse lucrar a curto prazo, porque a oferta tá muito alta, tá? A oferta tá muito alta desde que o CS2 foi lançado. Isso significa que muitas pessoas estão vendendo suas skins com medo de que os preços continuem caindo. A gente teve aquela onda de panic sellers, né? Vendedores em pânico assim que o CS2 foi lançado, diversos itens desabaram de preço. A gente viu, por exemplo, as facas tipo Doppler Gems caindo até 10% em questão de uma semana, e eu entendi o momento em que a gente tá agora no mercado, que é um momento que tem muita gente querendo vender, tem muita oferta, e não tem uma demanda pra atender esse tanto de item querendo ser vendido, digamos assim. Ou seja, os preços realmente estão ou numa zona morta ou caindo, tirando uma ou outra skin que acaba subindo realmente skins mais baratas ou skins que a Valve adiciona algum efeito nela, faz alguma atualização ou dá uma bufada na skin, assim como a gente falou em um vídeo há pouco tempo aqui no canal, de algumas poucas armas e uma luva ali ou outra que deram uma valorizada, porque a Valve mudou e deixou a skin mais bela. E bom, dito isso, eu também comecei a vender algumas skins minhas, né? Recentemente vendi lá aquela Nomad, e o comprador da Nomad hoje acabou levando mais 3 skins embora do meu inventário. Entreguei pra ele duas hoje e uma amanhã, porque ainda tava em trade lock, e com tristeza, com tristeza já vim aqui fazer um vídeo pra vocês, porque eu preciso decidir qual vai ser o meu próximo investimento. Na realidade, eu preciso comprar uma nova luva, porque eu infelizmente entreguei hoje, nessa proposta de troca que vocês estão vendo, a minha Super Conductor, minha luvinha amada, e a M4OS Blue Fosfor que eu comprei esses dias atrás, e tinha terminado o craft dela, né, aplicando mais um sticker da Cloud9 holográfico. Vou sentir falta dessa M4, mas já tenho uma em mente, já tenho uma aqui que eu já tô olhando e vou mostrar pra vocês já já. Mas antes, vamos falar da luva, cara. Eu não sei agora o que eu faço, que luva que eu compro, para eu encontrar outra Super Conductor em condições boas, como essa, perfeitinha, o Float Quase Factor New, eu vou ter que buscar no mercado da China, ou no site lá de skins, né, o CS Float, até eu encontrar uma que eu realmente goste, porque eu sou bem perfeccionista e Sport Gloves, essas luvas esportivas, na sua maioria, quase todos os patterns têm alguns desgastes perceptíveis, assim, então tô em breve pensando em fazer uma jornada aqui, para inspecionar todas as Super Conductors do mundo em Factor New, encontrar uma que me agrade, que tenha pouquíssimo desgaste, que seja flawless, e tentar contatar os colecionadores da China, porque estão todas na mão deles. Mas bem, eu pensei o seguinte, para não ficar sem nenhuma luva, e ir atrás de uma luva um pouco mais marca, um pouco mais normal e tal, eu pensei em colocar no inventário uma das duas seguintes luvas, que eu acho que combinaria bastante com as minhas skins Blue Gems. E bom, a primeira escolha, talvez vocês não entendam tanto assim, por que eu gostaria de ter uma dessa, mas cara, uma Pandora é muito, muito boa, é uma carta na manga, pensando em valorização a longo prazo, pensando em liquidez para vender depois. Então, uma das minhas escolhas, talvez, tá, eu não tenho certeza, mas eu vou analisar agora com as minhas duas facas, como que ela ficaria, seria uma Pandora Minimal Air, porque não tem necessidade de pegar a Factor New, Minimal Air, Factor New, são muito similares, mas o preço da Factor New vai lá nas alturas, a liquidez é muito baixa, poucas pessoas estão procurando, Minimal Air para mim já estaria boa, e olha como é que fica um combo legal, cara. Eu acho que eu gostei, tipo assim, acaba que chama um pouco mais de atenção do que a minha Super Conductor, nessa luva Pandora, mas esse contraste do roxo com o azul, eu acho que fica legal, porque destaca um pouco mais o azul da faca. Essa seria uma opção, acho que ficaria muito bom também com a Carambit 387, digam nos comentários o que vocês acham, será que eu dou uma alternada aí por um tempo, uso uma luva roxa enquanto eu pego uma Super Conductor, só para ter mais diferença, tá ligado? Talvez eu esteja meio cansado de luva azul com faca azul, um combo assim eu acho que ficaria legal, tá? Querendo ou não, as Blue Jams tem uma ou outra manchinha roxa, então até que combina, né, cara? E para mim, tipo assim, o mais importante, cara, pensando em skins e tal, é combinar com a minha K, tá? E eu acho que pelo Indignitas, ter um efeito holográfico ali que mais ou menos, dependendo da hora, ele está com o olhinho roxo e tal, fica chique também essa combinação, velho, da moral, mano. Bom, uma segunda opção é essa daqui, cara. Eu acho que, dispensa comentários, esse kit eu já penso há muito tempo em fazer ele, pensava mesmo, tendo a Super Conductor, talvez com uma segunda opção de luva, seria uma luva Vice, tá? Ela é bem difícil de encontrar em boas condições, sem desgaste, e é bem rara. Uma luva bem rara, e pode ficar até mais cara que uma Pandora, uma Vice Factor New Flawless, sem desgaste nenhum, tá ligado? Eu acho que é uma luva que chama bastante atenção, eu gosto, gosto dela, mas eu nunca tive uma, sinceramente, nunca me encantou tanto assim. Mas bom, vou jogar a pressão aí pra vocês, velho. Do lado que tá a minha 387 aqui, o kit, eu quero que você decida aí nesse comentário se eu devo focar em pegar uma boa luva Vice ou uma boa Pandora pro meu inventário. Talvez as duas, mas se tivesse que escolher uma só, qual você escolheria? Deixa aí embaixo nos comentários. Eu acho que é justo olhar também como que ficaria a minha K, né, com a Vice. É, mano, não tem como dar errado porque o azul da luva bate com o azul da Blue Jam, mas eu, particularmente, gostei um pouquinho mais da Pandora com a AK e um pouquinho mais da Vice com as facas. Eu tô confuso agora, velho. Não sei qual luva que eu gostei mais. Vou ler todos os comentários de vocês. Deixem aí a sua opinião. Não sei o que fazer, porque, assim, se eu fosse pegar uma boa Vice, vai mais ou menos na mesma pegada lá da Super Conductor. Tem que pesquisar muito o mercado, tem que ir atrás de uma que tenha pouco desgaste. Enquanto que a Pandora é só comprar qualquer uma, velho. A Pandora é meio que todas parecidas no Float Minimal Air Factor New. E, bom, falando agora da M4-1S Blue Phosphor, né, acabou deslizando essa skin, foi embora aí do meu inventário por uma barganha. E eu não queria ter mandado ela embora porque eu gostei muito desse craft, tava curtindo jogar com ela e tal, mas daí eu pensei comigo, pô, essa daqui tem um Float 0.01, dá pra conseguir melhor, dá pra fazer melhor. E aí que eu lembrei de um colecionador que me ofereceu, alguns dias atrás, uma das M4 Blue Phosphors com o menor float do mundo. Detalhe que várias dessas foram deletadas pra fazer contratos de troca pra WP Fade. Essa fotinho de gato aí é o Sparkles, dá pra ver que ele domina demais as skin slow float. E a que me foi oferecida, ela tinha 4 zeros depois do ponto e tava aqui, acho que no top 30, mano, ou antes do top 30. Deixa eu achar exatamente qual que é. Essa daqui, top 32, mano, essa que tá verdinha aqui, ó. Foi a que o colecionador me ofereceu e não tá com o Sparkles, apesar do gatinho aqui na foto, né, não é o perfil do Sparkles. E detalhe, esse colecionador, quando ele me ofereceu ela, não tinha nenhum adesivo, tá? Ele me mandou lá no Twitter, não tinha nenhum adesivo. Agora ele decidiu, não sei por que, investir no VSM holográfico e aplicou o 4 ali, né, se sentiu ali na vontade de fazer esse craft e fez. Ele é um colecionador que geralmente ele compra e vende skins com o Kato 14, meu Deus do céu, o que que essa foto dessa McLaren que tá fazendo aqui que tá me dando nervoso. Mas enfim, né, ele me mandou mensagem esses dias atrás, ele falou que eu tenho uma do fósforo com 4 zeros, me mandou aqui essa foto e agora a M4 dele encontra-se desse jeito, vai, parece que os VSM holográfico me perseguem, mano. Bom, não vou achar ruim, ela já vim com 4 stickers sem overpay, porque ele tá coletando ofertas, tá? Ele me disse ali que tinha uma oferta de 12.000 RMB, isso dá quase 2.000 dólares, ó, dá aí, 1.640 dólares. E ó, achei bem bonito, achei bem insano em game, mas também não queria pagar muito mais do que essa oferta aí que ele recebeu, não, tá ligado? Ó, é linda a skin, não vou negar que eu já fiquei atraído por ela, acho que, nossa, como a luva Pandora, meu amigo do céu, esse kit aqui tá sensacional, velho, sensacional. Olha isso daqui, mano. Acho que já temos uma vencedura. Rotei que mandar uma oferta. Tá muito foda essa skin, mano. E detalhe, né, seria um combo duplo no meu inventário, porque enquanto eu tenho aquela M4-1S Print Stream, né, e eu tenho uma setting nova aqui que eu posso colocar ela como favorita do lado CT, e aí o jogo eleitoralmente vai escolher ou a Print Stream ou a Blue Phosphor, né, no início de cada partida, pra estar equipada no loadout. Seria um kitzinho enjoado, digamos assim. Não sei qual que eu gostaria mais, se seria essa Blue Phosphor, ou se seria aí a lendária Print Stream com os quatro VSM. As duas são insanas, né, velho? Na moral, mano. E não é que aqui também fica bom com a Pandora? Nossa, velho. É, galera, eu acho que eu vou ter que acabar adicionando uma Pandora no meu inventário. Se você comentou aí a luva Vice, meu amigo, talvez no futuro, mas eu acho que a Pandora é uma luva foda no CS, né? Bom, ela não para de valorizar, nunca vai diminuir o desejo por ela. No CS2 ela tá sensacional e fica muito foda também com skins Blue Jams. Eu já deixei de comprar e já vendi Pandora no passado e eu sempre me arrependo. Eu lembro que eu tinha uma Pandora 0.12, se eu não me engano, vendi por 10% do que vale hoje. Aí teve uma hora que eu quase comprei uma 0.07, não comprei, passou-se um tempo, tava valendo o dobro. Falei, mano, que porra é essa, tá ligado? Enfim, nos investimentos de skins a gente sempre pensa primeiro nas skins que a gente quer ter para jogar, a gente acaba agindo com bastante emoção quando são play skins e um pouco mais de razão quando são skins secundárias para investimento e tal. E basicamente é isso que a nossa série consiste de, né? Eu falando aqui para vocês de investimentos que eu faço para deixar aí a longo prazo, como são o caso aí das facas, né? que eu já fiz a minha mente aqui e não vou vender a 387, tá? Não vou vender. Tive ofertas perto de um milhão de reais, mas, assim, não balançou para vender, tá ligado? Não quero vender ela, acho que ela é muito foda essa faca aqui, mano. Na moral, apesar de eu estar usando mais a Nômade ultimamente, às vezes eu equipo a Nômade dos dois lados, mas a 387 é tipo um marco. Muito provavelmente eu sou e vou continuar sendo para sempre o único brasileiro que possui uma. Acho que é um título bem bacana. E, bom, a K, você já sabe a minha opinião, eu vou falar dela no próximo vídeo, porque esse colecionador que levou embora aí a minha outra Nômade, levou embora a minha luva, ele está namorando a K661, né? Inclusive, se estiver vendo esse vídeo aí, 100k doll. Não faço menos que isso. A oferta de 90k doll que eu recebi uns dias atrás de um gringo, sei lá, eu não mexi muito, não fiquei muito comovido para vender ela por esse preço. Gostaria de pelo menos meio milhão de reais nessa skin convertido para dólar aí, a gente já começa a conversar. Mas essa é uma skin muito foda porque ela é única no mundo, né, galera? Acho que eu me apeguei um pouco a essa skin e na época eu podia ter vendido ela em vez da Vulcan, mas eu vendi a Vulcan porque ela não era a única no mundo. E bom, se eu tivesse vendido a Vulcan e não revestido o valor, né, que eu vendi ela, eu estaria muito triste agora porque hoje essa Vulcan está vendendo a 20% mais do que quando eu vendi. Mas como eu peguei todo o dinheiro da Vulcan e no dia seguinte eu já comprei a 387 que valorizou ainda mais do que essa skin aqui com o Titans, então digamos que eu fiz um bom negócio. Mas essa é uma skin que eu sinto saudades também. Bom, chega, chega, chega. Bom, é isso. Cuidado ao vender uma skin que você pode se arrepender que você também pode se arrepender a não ser que você compre abaixo do preço e já venda uma semana depois com um pequeno lucro. Bom, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou.